O FANBUS é uma iniciativa da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, e da União Europeia. O objetivo é reduzir o horário de trabalho das crianças de rua no Líbano. A maioria destas crianças são refugiados sírios. No Líbano, mais de dois terços dos refugiados vivem abaixo da linha de pobreza, forçando os filhos a trabalhar para ajudar nas despesas. A lá, um menino sírio disse que estudou até a quarta série, mas depois o pai morreu e teve que trabalhar. A grande meta da iniciativa é tirar as crianças do trabalho e matricular elas nas escolas. Até agora, 150 crianças deixaram a rua através do programa. Mesmo assim, para muitas, sair do ônibus significa voltar a trabalhar na rua. O FANBUS é o único local onde podem ser crianças. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross.